Maria, para te amar, amor, eu tenho para te dar Quando eu passo e vejo ela, vejo o sábado na janela Para me passar a mão, nos cabelos dela Já não consigo nem dormir Se ninguém por ela vou sonhar Pois faria, eu quero ver vocês agora, vai! Força, nossa! Que faço um cafuné enquanto tu for dormir Se dou um café enquanto se levantar Vou dormir na boca, vamos lá com vocês E a mão, minha rei, me vou te passar Que faço um cafuné quando tu for dormir E dou um café quando se levantar Tudo me dá na boca, mata a tua sede E a mão, minha rei, me vou te passar E a mão, minha rei, me vou te passar E a mão, minha rei, me vou te passar Se eu soubesse que tu me abri Não consigo nem dormir, se me crer Como ela vou sonhar Como ela vou sonhar E a mão, minha rei, me vou te passar E a mão, minha rei, me vou te passar Te faço um cafuné quando tu for dormir Te dou um café quando se levantar Vou dormir na boca, mata a tua sede E a mão, minha rei, me vou te balançar Te faço um cafuné quando tu for dormir Te dou um café quando tu for dormir Vou dormir na boca, mata a tua sede E a mão, minha rei, me vou te passar Te faço um cafuné quando tu for dormir Te dou um café quando tu for dormir Vou dormir na boca, mata a tua sede E a mão, minha rei, me vou te passar Te faço um cafuné quando tu for dormir Te dou um café quando tu for dormir Vou dormir na boca, mata a tua sede E a mão, minha rei, me vou te passar E a mão, minha rei, me vou te passar E a mão, minha rei, me vou te passar E a mão, minha rei, me vou te passar